E ae meu mano Dudu Funk Oficial, tipo o corpo, moleque Cô de Penny, Primo de Kenny, safado prêmio Ela se rende quando vê o arsenal de navega passar Cô de creme da BM, na playlist Lil N Ela no banco da frente, viciado Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama, te prato bem malanda Depois que acontece a coisa sai o liso Quer me tirou na ralé, não vai ter no A.O.G Ninguém vejo feia a pé, de nave quem não me quer Tô voando igual tu, por isso ela quer voar Entra na estacionária, A.V. E fuma os meteoros Pelas ruas SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido como a vida passa Olha o ponteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai não corre, mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas, tô ligando pra nada Convoca as presença que é só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte, nós sabe aonde acha Bem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da checkmate, bebê fica à vontade Coloca o creme no sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade, não tá vendo miragem Vem conhecer a favela, outro lado da margem E a passada de malandragem E a passada de malandragem E a passada de malandragem Cô de penim, primo de kenim Safado pra mim, ela se rende quando vê o arsenal de naveira passar Cô de creme da BM, na playlist Lil N Ela no banco da frente, viciar Então mama, fala que me ama Só finge o piranha que acredito nisso Até deitar na minha cama, te prato bem malanda Depois que acontece a coisa sai o liso Quer me tirou na ralé? Não vai ter no A.O.G. Ninguém vejo feio a pé De nave quem não me quer? Tô voando igual tu e por isso ela quer voar Entra na estacionada a ver e fuma os melhores Pelas ruas SP roletando a quebrada Pensando que bagulho doido como a vida passa Olha o ponteiro do relógio, nós sabe que passa Por isso que na vai não corre, mas cê tá mancada Então manda descer as garrafas Tô ligando pra nada Convoca as presença que é só pau e água Quando nós quer, nós vai na fonte Nós sabe aonde acha Bem quente, cheirosinho, nem me pede usar Tá propícia da checkmate Beber, fica à vontade Coloca o extremo sul, conhecer a maldade Sabe que nós é de verdade Não tá vendo miragem Vem conhecer a favela, outro lado da margem E a passada é de malandragem E a passada é de malandragem E a passada é de malandragem E ae meu mano Dudu Funk oficial? Tipo como moleque? Deus está chegando na frente da terra A gente está subindo, sempre vivo Amém